Mestre, fale para o nosso público a sua origem nas artes marciais. Qual é a sua graduação? Quando começou? Até hoje, é uma formação que teve uma paralisação ou ela é sempre um aprendizado constante, um aperfeiçoamento constante? Como que é toda essa trajetória sua? Olha, Roberto, eu comecei aos três anos de idade, comecei no Rio de Janeiro com o judô. Eu treinei nove anos no judô, cheguei a preta. No meio de campo também treinei karatê. No caso, seis estilos de karatê. Um deles é a Kyokushin, que é um karatê muito forte com contato. Treinei a Bukeiko Ryu, Shotokan e depois vim afundar a Kenga Karatê também. Mas fora isso, eu sou faixa preta, mestre também em kickboxing, full contact, jiu-jitsu, jiu-jitsu, rapkido, taekwondo e aí vai. Mestre de capoeira também. Você é diplomado em quantas artes marciais? Olha, eu sou diplomado em 16 artes marciais, né? E mestre, mestre? Faixa preta, em 8 agora. Recentemente eu peguei um dos graus máximos na Tailândia de Muay Thai. Certo. Você tem o grau máximo em artes marciais? Décimo grau. Você tem o décimo grau. Isso. E quantas delas? Olha, eu tenho no karatê, eu tenho no kickboxing, sou mestre de capoeira. No jiu-jitsu também, mestre. Mestre em full contact. E aí vai também. Estou diplomado em 16 e mestre em 8, metade das artes. Metade das artes. Poxa vida, parabéns. E você teve uma experiência fora do Brasil também, nessa formação? Olha, a maioria dos meus mestres, eles vieram de fora mesmo, né? Inclusive, sou o único mestre formado numa modalidade também, que é de defesa pessoal, chamado bujutsu, né? E do mestre suemitsu, o último samurai vivo ainda no Brasil. Cláudio Ramal, proprietário da Ramal 10 Pizzaria. O diferencial nosso, nós temos rodízio todos os dias, com massa, porções, franca passarinho, polenta, batata, mandioca, espaguete, alho, óleo, macarrão, pênis, molho branco, um pouquinho de chocolate, um chumbo de morango, super bem servido. Salão nosso, que parece pequeno, mas é grande, tem mais um salão lá embaixo, para 80 pessoas, aqui em cima cabe 150. E o rodízio gira rápido também, né? Então, isso que é importante, né? Essa empresa, se quiser fazer compradernização, liga para nós, faz um preço legal aí. Telefone é 32177126, é fácil. 32177126, liga para nós, faz um preço bacana aí. Venha para a Ramal 10 Pizzaria. A Ramal 10, o Ramal certo para você e toda a família, vem para cá. Absoluto e Boutique. Roupas postais, trabalha tanto do P até o número 54, masculino, trabalha com feminino. Fina e rica, roupas e acessórios. Nossa loja, ela trabalha com modinhas, né? Então, a gente trabalha mais com peças P e M, temos as peças G também. Escritório líder. Há 40 anos, líder no mercado de documentação de veículos em geral, imposto e renda, processos para isenção de impostos. Registre o seu evento na TV. Programa Roberto Piaia. Tributinho. Toda semana está chegando novidade na loja. A gente tem toda a numeração, do P ao GG. A gente não trabalha só com moda jovem, a gente também tem opção para senhoras. A Ana Mais Pedro é líder mundial no segmento de fotodepilação, que é produto expulsada. O nosso forte aqui é vestido, tá? A gente trabalha desde o 38 até o 56. E vestido social, vestido para festa, longo, curto. Seja bem-vindo à Líquida. É uma loja bem diversificada para a praia. Nós temos a parte de fitness também, que agrada muito as mulheres agora, principalmente no verão. Essa arte, antes de tudo, é uma tentativa de se evitar um confronto. Primeiro, o agressor tenta demovê-lo dessa ideia. Não havendo possibilidade, tiver que se enfrentar uma situação de confronto, qualquer pessoa está apta a praticar, até mesmo um deficiente físico, e desde que ele consiga a aquisição das técnicas, atendindo os pontos vitais e pedindo um socorro, ou no caso de um deficiente, às vezes não tem como se locomover, está em uma cadeira e volta. Mas aquele que não tem nenhuma deficiência, ele deve evitar o confronto até final. A ideia que eu tive é que ele tem que fazer uma primeira defesa e, se possível, se retirar do local, para que não chegue a uma situação extrema. Extrema. É, olha, você veja bem, Roberto, a gente que pratica a Krav Maga, não só treinamos a parte técnica, mas a parte verbal também. Às vezes, você conversando com o indivíduo, você evita até uma guerra, né? Então, eu sempre falo que a palavra tem poder, né? E quando um não quer, dois não brigam, né? Mas é assim também. Eu desenvolvi algumas técnicas, né? Que é focada para pessoas com deficiência física, né? Inclusive em cadeiras de roda, com moletas, etc. E, por não ser uma arte que demande grandes recursos físicos, né? Porque basta ter a técnica para atingir as partes vitais do corpo. Pode-se dizer que para as mulheres seria a arte mais adequada para se... Adquirir técnicas para se colocar em prática, em curto prazo? Sim, olha, hoje, muitas mulheres, hoje, eu vou falar assim, a nível mundial, praticam o Krav Maga por isso, né? Porque a eficiência do Krav Maga, ela tem mostrado, né? Em prática, que depois que quando a pessoa, ela é agredida, no caso uma mulher, né? Ela tem 100% de chance de sair daquele confronto com vida. Então, isso ajuda muito. Hoje, não só elas, como a terceira idade também, Roberto. A Bory Plus já é bem conhecida em toda a região. Então, nós temos segmento praia, temos segmento de affinity, temos roupas masculina, feminina. Tudo que você procura, nós temos aqui na nossa loja. Nós temos aqui o Karatê de contato, o Kenka Kyo Kishin Kaikan, que é uma modalidade muito aceita hoje. Nós temos, trabalhamos com o Aitai e Kikibokter também, com o Krav Maga e com a capoeira. O Marçucaria. Temos sucos naturais, temos diversos tipos de açaí, temos salgados veganos e doces veganos também. Música Programa Roberto Piaia. Venha fazer parte dos nossos apoiadores culturais. Salão Maria Iquida. O salão, na verdade, ele oferece tudo que você possa imaginar. Se você pensar, desde cabelo, todos os tipos de cabelo, serviço de manicure, a parte de depilação, a parte de estética. Nós temos bem completa. Programa Roberto Piaia. Venha fazer parte dos nossos apoiadores culturais. No nosso Lava Rápido, nós temos linha de higienização, hidratação em bancos de couro. Nós fazemos polimento, cristalização. E na hamburgueria, nós temos, além de hamburgueres artesanais, temos a linha de milkshake, para todos os gostos. Música Quer comer bem, com qualidade e bom atendimento? Churrascaria Boi Branco. Ao lado, mais uma vez aqui, com o meu amigo Cláudio Ramal, proprietário. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, tudo jóia. Qual é? Qual é a fórmula para esse sucesso? Eu sempre estou perguntando para você. Acho que é a benção de Deus. Estender bem, servir bem, qualidade. Hoje eu penso para o pessoal que é qualidade, tem a promoção bacana, casal paga menos, tem self-service, tem rodízio. Então a gente serve uma variedade bem completa. Rodízio com picanha, catra, cupim, costela, tenders, fraldinha, maminha, sushi, sashimi, super bem servido. Telefone é 3222-2267, estamos aqui na Raposta Vale, estamos em 105 meses, sentindo a nossa erva da serra. O teu branco, vem para o boi branco. Música Mestre, os cursos seus são ministrados para muita gente ou é feito num estúdio para um melhor aproveitamento? Como é que está sendo realizado os seus cursos? Olha, Roberto, hoje eu dou aula fechado particular, mas também eu leciono a cada três vezes ao ano, aulas direcionadas abertamente ao público, também para ter o conhecimento e a divulgação da arte. Mas hoje é fechado para empresas de segurança, que nos procuram muito para poder qualificar melhor os seus homens, os seus agentes. Também damos aula, no caso, para policiais que buscam também uma autodefesa mais eficiente, um desenvolvimento com aquilo que eu realmente havia falado, que são os períodos da rua. Certo. Música Estamos aqui com um trio sorocabano que veio a brilhantar este evento da Kenka Rio Budô, ao lado do Bovo. Bovo é Ludier, um construtor de instrumentos, professor de violão e viola, e também é vocalista do trio. Tudo bem, Bovo? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar representando a academia do André. Daí a gente veio fazer uma demonstração, um pouco do trabalho que a gente sabe fazer. Você está tocando numa viola, né? Viola dez cordas, né? Todos os instrumentos são violas ou vocês... Viola, violão, certo. Vocês, além de você fazer a construção dos instrumentos, você ser professor, vocês também têm agendamentos para shows, né? Para eventos. Justamente, a gente arruma show para fazer, né? Pode ser em chácara, aniversário, se a gente prefere mais, né? Ambiente familiar também. Estou aqui com o Caio. O Caio é um estudante de engenharia, mas tem a veia da música. É um artista. E ele está tocando num instrumento que, pelo que me consta, foi o Ludier Bovo quem construiu. Fala um pouco da sua trajetória na música, um pouco da história dessa viola. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Minha trajetória, eu sempre gostei de moda raiz, né? E eu sempre tive medo de querer aprender violão e viola, porque... Eu queria aprender primeiro violão, para depois viola, porque viola é muito difícil, que é dez cordas, isso, aquilo. Mas aí, minha mãe é amiga do Bovo, né? Professor. Aí ele que deu essa base para mim, me orientou a escolher a viola. Na primeira vez não era essa, era outra amiga, acompanhar. Até que essa aqui ficasse pronta. Mas aí acabei criando paixão pelo instrumento e, graças a Deus, ainda continuo. E nessa época aqui, nessa geração sertaneja universitária, o que faz um jovem como você se inclinar para a música de raiz? Mais a minha família, que gosta da moda raiz. E eu cresci ouvindo com eles, né? Então, no começo, eu não gostava música de velho e não sei o quê, mas de tanto ouvir, acabei amando. E hoje eu só escuto moda raiz. Benê, fala aí para o nosso público o que você tem a dizer da música de raiz, do instrumento da viola, que é o que você elegeu. Fale para nós, para nós que somos sorocabanos do interior, né? Qual é a importância de manter essa cultura da música de raiz? Bom, deu de criança, porque sempre eu gostei, fui criado na roça, ouvindo música sertaneja. E o meu pai pegava o violãozinho dele, eu via, eu crescia vindo o meu pai tocar violão. Então, aquela influência da roça, ouvindo a música lá no radinho de pilha, eu fui crescendo, gostando. Fui para a cidade, mas não deixei minhas raízes para trás. Então, sempre, nunca fui na escola, não fui aprender em casa. Agora faz um pouco tempo, eu descobri aqui o povo, que monja do assunto. Então, eu vou fazer umas aulas aqui para me aprimorar. E só você dizer que sabe, não, você tem que aprender, você está sendo, eu tenho 71 anos, mas estou sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo com ele. Aí eu vou fazer umas aulas aqui, ele me correu, eu falo, de vez em quando a gente vai nos lugares, batendo umas horas, vamos juntos, ou sim, vamos. A gente tem que estar junto, do lado dos mestres, para a gente aprender, porque a gente nunca é tarde para aprender. Ao lado da doutora Fabrícia Périco Leite, dentista, 21 anos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Beto. E você? Tudo bem. Doutora, explique para o nosso público quais são as suas especialidades. A minha primeira especialidade, depois da minha graduação, é a odontopediatria, que cuida das crianças, tanto na parte preventiva, quanto na parte de correção. E restaurações, tratamento de canal. E aí, com a parte de correção, eu já fiz minha segunda especialidade, que é a ortopedia funcional dos maxilares. Que é um aparelho usado só noturno, apenas noturno, não tem idade, tanto para crianças, quanto para adultos. E esse aparelho vai corrigir a parte óssea, e os dentes ficam na parte do osso. Então, a gente tem uma correção muito boa, um efeito muito bom, tanto dos dentes, quanto da parte óssea. E ajuda muito nessa parte de respiração, alergia e tudo mais, essa parte de correção mesmo, funcional. E aí, junto com ela, que eu trato a disfunção, que é a minha terceira especialidade. Que é a disfunção, a especialidade de DTM e a dor orofacial, que eu trato com esse aparelho de ortopedia funcional. A Payol é uma marca própria, tem mais de 718 produtos, só da marca Payol. Então, atualmente, é difícil você ver um mix tão grande como esse. E como nós mesmos produzimos o produto que nós vendemos, a gente consegue preço de fábrica, certo? Quer comer bem, com qualidade e bom preço? Fogão à lenha. Restaurante e pizzaria. A City Use é uma franquia, é uma marca do Rio de Janeiro. A gente trabalha com calçados, bolsas e acessórios. Do segmento feminino, né? De moda feminina. Mania Baby. Roupas e festas para as crianças recém-nascidas, até o tamanho 8. A gente também trabalha com linha de batizado e também a linha dia-a-dia. Quer vender ou alugar? Imobiliária Roberto Piaia, há mais de 30 anos no mercado. Descubra o que um simples toque pode fazer por sua saúde e bem-estar. Conheça a microfisioterapia. Rua Curupaiti, 217, Vila Jardine, Sorocaba. Fone 99785-8312. Bora em lanchonete do Neto. É um ambiente familiar. O nosso forte é o pastel, que é muito conhecido, né? A escola Preparacursos Placionalizantes, hoje em dia, oferece mais de 80 ramos. É na área profissionalizante. Então, engloba várias áreas. E o mestre André? A gente pensa que está intimamente ligado aos orientais. Pensei que gostava de música oriental. Gosta também, mas gosta do sertanejo. Gosta música de raiz. Como que é que surgiu esse encontro e esse convite para o dia de hoje? Olha, Roberto. Primeiramente, eu sou brasileiro, né? Então, desde pequeno também, eu escutei muita moda de viola em Mato Grosso, em Cuiabá, onde eu quase me formei em técnico agrícola. E, com isso, eu levei comigo essa grande experiência de manter a essência do nosso povo, que, na verdade, é a moda de viola. A moda de viola, o samba, que são a essência do povo brasileiro, né? E, com isso, também, como é cultura, eu levo para dentro da minha escola, utilizando também como uma forma de acrescentar e de mostrar também ao povo aquilo tudo de bom, o que nós temos em nossa terra. Que bom, que bom. Só veio a brilhantar aqui. Eles vão dar uma palinha, né? Para a gente poder apreciar a boa música de raiz. E, com isso, também, eu vou dar uma palinha, né? E, com isso, também, eu vou dar uma palinha. E, com isso, também, eu vou dar uma palinha. E, com isso, também, eu vou dar uma palinha. Você quer fazer o seu evento num salão de primeiríssima qualidade? Venha para o Imperador Eventos. Como não poderia deixar de ser mais um grande empreendimento do Cláudio Ramal? Você estava me dizendo que é um salão para 500 pessoas. É, está de 100 a 500, o tamanho do seu evento. Hoje mesmo estamos com 200 pessoas aqui. Então você divide bem legal, às vezes a pessoa quer 200 pessoas, acho que é grande, mas não é grande. Só você dividir, fica mais espaçoso, não fica apertado, comprimido, né? Salão completo, camarim para noiva, churrasqueira, cozinha industrial, bem grande, estacionamento para 200 veículos, pertinho de você aqui. Cláudio, você serve o buffet também ou só aluga o salão? Servimos o buffet também, completo. Um churrascão completo servimos. Serviço completo. E daí se a pessoa quiser também alugar o salão, ela aluga o salão e procura o buffet da preferência dela, sem problema. Correto. Não fica amarrado em mim, não. Para fazer o contato com o... Contato é com nós lá na Escola do Caribeboi Branco. Ligue para nós, 3222-2267 ou então pelo WhatsApp, 997-480715. Marque o seu evento no Imperador Eventos. Vem pagar. O Tique Limão Verde, com moda feminina, do tamanho 36 ao 48. Programa Roberto Piaia, produzido em família para a sua família. Aqui na TV Com, às terças-feiras, 16h30, às quintas-feiras, 22h30, sextas, 18h30 e demais horários a critério da emissora. A canela corquídea é um segmento infantil. Nós trabalhamos da numeração do RNL14 e trabalhamos também com acessórios. Tudo alinha para a criançada ficar bem vestida. Doutora, qual é o tipo de tratamento que você oferece em sua clínica? Bom, aqui oferecemos todos os tipos de tratamento. Implantodontia, ortodontia, tratamento de canal, fazemos tratamento de raspagem, limpeza, implante e prótese também. Trabalhamos com dentaduras, prótese móvel, prótese fixa. Atendemos convênios, atendemos os convênios da Previdente e da Interodonto. Venha para a Zugdente. Belíssima calçados e acessórios. A minha loja é uma loja de franquia de São Paulo e é de sapatos e acessórios. Pizzaria do Nau, 55 tipos de pizza, rodízio, alacarte e delivery. Além de 12 tipos de lanches com porções. Cravo e Maga com o mestre André Luiz. Querendo se dirigir ao nosso público para as considerações finais, Fiquem à vontade. Olha, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus, acima de todas as coisas. Gostaria de agradecer também a todo o seu público que está agora nos assistindo também. A vocês aí, do seu programa que é maravilhoso. E a todos que querem também aí, que são adeptos às artes marciais. Queremos agradecer a sua audiência, a camisa Zug que nos veste. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado, mestre. Obrigado, senhor. Música Música